As mulheres já viveram tempos de casamentos arranjados. Já foram proibidas de votar, de amar e até de opinar. A lista das grandes conquistas das mulheres é longa. Direito ao voto, direito à educação, direito a escolher o marido, direito aos métodos anticonceptivos, direito a usar mini saia, biquíni e cortar o cabelo. Direito a salários equiparados ao dos homens que trabalham na mesma função. Direito a assumir funções antes exercidas apenas por homens. Para lembrar todas estas conquistas e homenagear as garotas do mundo, a turma do credencial montou uma lista das mulheres guerreiras que nos inspiram e nos surpreendem. Maria Bonita A primeira cangaceira brasileira nasceu num dia 8 de março na Bahia. Apesar disso, por ironia, não ficou conhecida por ser carinhosa, delicada ou sutil. Maria Bonita Maria Bonita entrou para a história por ser a primeira mulher a fazer parte do movimento do cangaço. Os cangaceiros agiam com violência, buscando tirar riquezas e bens dos ricos fazendeiros do Nordeste. Maria Bonita foi o amor de Lampião, ícone da cultura nordestina brasileira. Uma inspiração para as mulheres que são fortes e acreditam em uma causa social. Apesar dos seus 98 quilos, Bete Dito, vocalista da banda The Gossip, dança, rebola e faz carão. Dito é uma das mais influentes mulheres do meio rock e pop indie. Uma inspiração para quem acha que é impossível ser sexy quando se está 3 quilos acima do peso. Nathalie Portman No cinema, nossa inspiração vem, desta vez, da linda Nathalie Portman, que acabou de ganhar um Oscar por sua interpretação no filme Cisne Negro. Nathalie ficou dois anos treinando para interpretar o papel. Uma inspiração de disciplina para quem busca realizar um projeto a longo prazo. Mulher Maravilha Nos quadrinhos e animação, nossa inspiração vem da heroína Mulher Maravilha. A bela morena de olhos verdes, descendente das míticas guerreiras amazonas, salva o mundo com seu laço mágico. Só faltou ganhar o coração do Superman, hein, Mulher Maravilha? Há tempo, a linha de maquiagem MAC acabou de lançar uma coleção toda inspirada na Mulher Maravilha. Para fechar a lista, um ícone da fé, Mário e Tereza de Calcutá, para nos inspirar a acreditar na bondade das pessoas. Se não provoque... Acorde rosa cháquer... Se não... Tchau.